Diz aí o Rigoni, e o Kardec no Vasco procede? Se o Atlético Mineiro está em busca de um centro-avante, é porque, na teoria, o Allan Kardec não faz parte dos planos. Concorda? O Kardec já é um centro-avante, o Galo já tem um centro-avante de ofício. Mas, ao que parece, não tem causado grande empolgação. E a volta do Kardec até o Januário seria a realização de um sonho, pelo menos da família do Kardec, que é a vascaína assumida. O pai dele é declarado, enfim. Acho que poderia ser uma boa. Em relação... você cita também o Rigoni, né? Cara, o Rigoni... ele enganou muita gente no São Paulo. Não enganou no mau sentido, né? Enganou futebolisticamente falando, porque o Rigoni começou muito bem a impressão é que era um jogador para a seleção argentina, um craque. Durou três meses a fase, depois ele se tornou um jogador para lá de comum. E aí, no final das contas, o pessoal até se decepcionou com ele, e recentemente especularam que ele poderia voltar para o São Paulo. E o São Paulo descartou por completo. O Diol está perguntando sobre notícias do Lanzini. A informação que veio da Argentina é que o Lanzini recusou a proposta para jogar no Vasco. Gerard, se imaginar, argentino que jogou de 2015 a 2023 no West Ham. Quem sai da Premier League tem mercado, né? Especialmente quando o cara já não é tão veterano. O Fernandinho veio da Premier League para o Atlético. Mas aí já numa idade bem avançada e com uma relação muito forte com o Atlético. O Lanzini tem caminho para continuar no futebol europeu. O Jackson está perguntando se o Lanzini vai para o Bahia ou para o Vasco ou para o River. A proposta feita pelo Vasco já foi recusada. Em relação à Bahia, através do Grupo City ao River, ele ainda não respondeu. Só sobre reforços, sobre essa função de volante. O Palmeiras e o Vasco haviam, nos últimos dias, levantado informações sobre o Diego Gomes. Vocês vão lembrar. É um volante que pertence ao Libertar. Apareceu muito bem na Libertadores da América, chamando a atenção. Estava no grupo do Atlético Paranaense e no grupo do Atlético Mineiro. E aí foi sugerido para alguns clubes brasileiros. O Palmeiras e o Vasco foram os que mais se interessaram. Só que o Diego Gomes será reforço do Inter Miami. Então é mais um jogador a se juntar a Messi, a Alba, a Busquets. Negócio de 3 milhões de dólares. Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o lateral Jefferson confirmou que será liberado pelo Atlético Goianiense na quinta-feira para acertar com o Vasco. A tendência é que o atleta seja emprestado até abril de 2024 com opção de compra fixado. As negociações estão encaminhando para um final feliz e Jefferson será oficializado pelo gigante da colina nos próximos dias. O atleta chega para disputar posição com Lucas Piton na esquerda. Vale dizer que o elenco precisava de alguém para esta função, tendo em vista que Riquelme deixará o clube. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.